Foi toda princesa lá pra 17 Acordou mandraca mamano de julho, julho, julho Mas respeita que o homem é diferenciado O Kaique é o nome do brabo Mamano de Juliette Mamano de Juliette Mamano de Juliette Mamano de Juliette Acordou mandraca mamano de Juliette Acordou mandraca mamano de Juliette Acordou mandra com a mamãe noite Juliette Foi toda princesa lá pra 17 Foi toda princesa lá pra 17 Acordou mandra com a mamãe Mamãe noite Juliette Acordou mandra com a 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 mamãe noite Juliette DJ tem vários Mas respeita que o homem é diferenciado Kaique é o nome do bravo Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Tupi